Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série de Persona Key Para o episódio número 34, se não estou enganado E bem, no vídeo passado nós terminamos a missão do Mr. X, grande, Mr. X, misterioso, Mr. X, quem poderá ser este homem? E bem, vamos já vir aqui e já comprar um Go-On Ah, eu acho que o resto eu já tenho até que bastante Esse, tá bom, último viagem, revival É, três deve dar, três deve dar Ok, eu não acho que eu tinha nada para vender Não, ok Nós já pegamos as missões que tinha para pegar Nós já fizemos o que tinha para fazer Então, nesse caso Deixa eu dar uma olhada aqui em uma coisinha Não, tá certo Ok Nesse caso, vamos para o labirinto Deixa eu pegar aqui Desce Ok, agora sim Agora dá para trabalhar Começar aqui no último andar Ah, cara Que caminho que eu tenho que fazer para chegar lá? Tem duas áreas para explorar Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa Tem uma aqui e a outra aqui Eu acho que vou explorar essa daqui primeiro Para chegar nela Eu desço Ali eu não posso ir Mas tem que ir ali Tá, para chegar nela É bem de boa Para falar a verdade Vamos chegar bem tranquilo ali até Eu não podia descer ali Porque tem aquele FOE ali Que eu não consegui chegar de lá E eu pego esse Tá, aqui agora Se eu vou querer explorar por ali Eu tenho que ir para lá Vamos aproveitar E pegar esse Power Spot Esse Pee Spot Opa Nice, Cracked Heels Cracked Heels Nice, já vai me dar uma pena da hora Sim, eu sei Só sobre como ele está com ele Tem três puede Opa Peguei Vamos Para É Ac embora Transo Henrique Gain, pô. Easy game. Easy game. Tá. Angel. Archangel. Isso foi despoenitando muito rápido. Ah tá entendi, vou tirar ele daqui, daí eu dou a volta, daí eu uso isso. Eu libero esse daqui porque eu não preciso fazer isso aqui de novo, ok easy game, coloca a portita aqui, ok agir, temos um pis, pó, e uma chest, ok, tem 3 inimigos, o nível de defesa é baixo, Ah, se eu não me engano aqui dela não é fraco a muda, olha, não, ele é a rama, também a gente bate nisso, a gente usa a muda aqui, bate e a gente usa a muda aqui, bate e a gente usa uma rama. Se ela matar, perfeito. Pau! 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 Ei, eu vou procurar! Isso! Isso foi isso! Isso foi uma boa luta! Ei, uma caixa de trânsito. Estou meio curioso. Eu encontrei um lugar de poder. Deixe-nos ir nessa direção. Deixe-nos ir. Deixe-nos ir. Deixe-nos ir. Deixe-nos ir. Há algo que está acontecendo com essa luta. Olhe! 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 tá essa área que eu tenho para trabalhar eu quero vir aqui então deixa eu pensar o que que eu tenho que fazer aqui se eu puxar se eu puxar eles para cá vamos ver se eu vier aqui puxar um dois voltar aqui e puxar um ele vai ficar aqui não adianta vamos ver se eu puxar esse mas não adianta outra vez até adiante é eu vou ter que puxar eu tenho que vim aqui puxar ele para cá tem que vim até esse bloco ah não fiz merda eu tinha que puxar daquele outro primeiro ok tá tranquilo tá tranquilo agora já sei o cara eu vou meter um uma rama aqui se eu conseguir o ícone dele eu posso meter um medido que deu um dois pessoas duas pessoas ok ok justo é bem justo eu acho que eu acho isso pra caralho você eu acho que todo mundo derrubou foda-se velho ah eu vou tentar atacar ele velho foda-se eu quero que não adianta ai que ódio mano Marketing antes de restri virar OK baby Buddy feliz foi isso eu ia a e ? e 先 sen já Facilita você set e Acontece! Há dois inimigos! O que devemos fazer depois? Ele fugiu! O inimigo está morto contra as vidas! O que é o meu próximo ordem? Você conseguiu, líder! Excelente! Não é perigoso que você é a líder! Eu tenho que ser mais forte e mais! Eu tenho que ser feliz! Não é isso? Qualquer um jogo de fogo! É um jogo de fogo! Não temos que ter cuidado! Eu vou fazer um jogo de fogo! Eu vou fazer isso! Então esse daqui, eu tenho que puxar até aqui. Agora aqui eu tenho que puxar ele. Há três inimigos, nós temos que se mover primeiro. Esse inimigo está confirmado de ser tipo de mãe. Não, ô, ele é o tipo guer. Agora aqui eu tenho que relaxar as minhas ruas. Eu acho que não é. Não, eu vou soltando. O meu o do rango está comprando antes de entrar em uma arma que eu vou matar. O meu o do rango está atuando as minhas ruas. Eu vou te mostrar como eu vou! Não, eu vou te mostrar como eu vou! Não, eu vou te mostrar como eu vou! Eu vou te mostrar como eu vou! Não, eu vou te mostrar como eu vou! Não, eu vou te mostrar como eu vou! Esse inimigo está forte contra a escuridão! Reload. Vem, o clínico vai ser agora! Perfeição! É o jogo! Nós estamos a sua sua voz! Ok, na outra sub-nível! Bom! Aqui nós temos arquivos! Aquele arco está lá! É uma caixa de poder? É! E outra caixa? Hum! Aquele arco está lá! É uma caixa de poder? É! E outra caixa? Abena! É um bunk http! Isso não é? É uma caixa de poder. Eletroshoes Há dois inimigos! Ele tem um inimigo! Estou pronta para a batalha! Apenas a batalha! Apenas a batalha! Não está aqui! Eu vou mostrar meu trabalho! Nós criamos todos eles! Isso foi rápido! É um suadida? É! Por isso que não deu para ver! O que é isso? Há dois animais estufados próximos um do outro no chão! Hã? Há alguns animais estufados aqui! Olhe para eles! Em linha! Muito bem! O que você acha que essas bonecas pensam que são? Casais? Não são muito diferentes de... Você não é muito diferente do que com a fantasia né? Esse é exatamente o meu ponto! Não há nenhuma fantasia de urso? Uma... Um acerto com garotas entretanto? Hum... Esse aqui não conta! Ele é o problema inteiro aqui! De qualquer maneira! Eu urso juro que eu... Eu... Eu urso odeio ver um grupo de bonecas ganhar tais bênçãos! Você não concorda sensei? Eu desejo as felicidades! Sim, elas são horríveis! Mas temos que deixá-las! Eu desejo as felicidades! Hum... Não devo ter perguntado a sensei! Ele é muito popular para entender! Hã? Algo cai da mão da boneca! Parece que é uma... Uma carta... Enrolada! Que estranho! Vamos ver! Diz... Obrigado! Espero que você encontre seus parceiros destinados! Logo também! Essa... Esse aumento repentino de endorfins! É... É tipo... É como se fosse adrenalina! Mas não é adrenalina! É algo do tipo! É uma substância que o nosso corpo gera! Estou ficando... Tendo necessidades urgentes de destruir algo! No final, a boneca entrega com o Snuff Soul! Obrigado! Ah! Sei sei! Nós deveríamos sair desse lugar rápido! Você decide retornar à sua investigação! Ok! Ok! Tá bem! Claro que eu sei o que tem do outro lado! Não tem um FOE lá? Nós temos que estar cuidadosos! Então, bem! Passamos! Tranquilo! Então, a gente... Esse lado aqui a gente acabou de explorar! Falta só aquele outro ali! Tá tranquilo então! Tá bem de boa! Ok! Ah... Tá! É um FOE aqui! Estou ficando em guarda! Tá! Só deixa eu ver uma coisa! Blau! 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 Ah... Ok! Desce! É um FOE! É um FOE! Temos que ter cuidado com isso! Ah! Merda! Forra! Marcha! Ah! Aqui! Deixa eu dar um zoomzinho aqui! Ok! Agora sim! Agora sim! Ah! Ok! Eu acho que eu sei mais ou menos aonde eu tenho que ir! Temos três inimigos! O nível de defesa é baixo! Olha! É uma grande mão! Não posso enfrentar nenhum ponto muito perigoso! Vai! Vamos! 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 Ou ou nós estamos fortes? Não posso esperar! Mas não posso esperar! Oh, é muito forte! Que maravilha! Você pode comer de novo! Eu vou! Aperte e marcha! Eu vou procurar. Não está com um inimigo? Deixe-nos ser peixes! Tenho certeza! Pior que acertar o outro ainda. Ih, o que escapou? Eu amo isso. Um dano nele, um dano nele. Dois inimigos restaram! Vamos continuar! O Kuna Hikoda! Não é possível! Acabou! Acabou! Parabéns! Há um inimigo resta. Estão fazendo o Willys tão rápido. O Kuna Hikoda! Não é possível! 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 Mas nós vamos ter outra chance! Você já está subindo! Quero que é importante chegar! Não é possível! Não é possível! Está subindo! Tentando a Lua... É importante ficar organizado. Vá em cima! Nós temos que ir primeiro! Inscreva-se ao modo de batalha. Perfeito! Isso me foi desagradável rápido. Vamos! Ah, estou tão cansada. Parece que haverá mais dessas perguntas aqui. Qual é essa coisa destino de parceiro destino, de qualquer maneira? Mas eu estou esperando por isso também. Estou esperando por isso também. Me pergunto o que tipo de parceiro destino vai ser seu parceiro destino? Mas eu estou esperando por isso também. Me pergunto que tipo de pessoa será o parceiro destino de Yukon? Ah, certo! É baseado nas respostas de Yukon. Ah, é mesmo! É baseado nas respostas de Yukon. Então iremos descobrir o seu parceiro destino. Então iremos descobrir o seu parceiro destino. Será que eles serão escolhidos por entre nós? Será escolhidos por entre nós? Hã? Você acha que... Você acha que... Entre nós, hã? Isso é um pouco... Muito real. Isso é um pouco real demais. Então qual é o assunto mesmo? Qual é o assunto mesmo? Do que você está falando? Você sabe... Romance... Vamos lá! Você sabia do que eu estava falando! Então? Como é isso? Então... Qual é a parada? Não há nada assim. Não há nada assim acontecendo. Oh... Caguejou, caguejou. Não há nenhum de... Oh... Não há nenhum de... Oh... Uh... Uh... Isso também não! Isso também não! Eu quero dizer... Zenku está bem ali! Eu quero dizer... Zenku está bem ali! Oh... Desculpe, Tia. Isso é inconveniente para você? Ah... Me desculpe, Tia. Isso é inconveniente para você? Não! Claro que não! Por que você diria isso? Não! Claro que não! Por que você diria isso? Enquanto estamos no assunto... Posso fazer uma pergunta? Enquanto estamos no assunto, posso fazer uma pergunta? Quem está numa relação romântica com quem? Quem está numa relação romântica com quem? Você não pode se esforçar um pouco mais para ter noção? Hum... Uau... Eu não acho que há nada dessa maneira em particular... Bem... Eu não acho que há nada dessa maneira em particular... Uhum... A mesma aqui! E calma... Só mais alguns meses... Hahahaha... Ah... Aqui também! Isso é tão suspeito! Isso é tão suspeito! Isso é tão suspeito! Ei! Não é justo falar sobre essas coisas sem mim! Ei! Não é justo falar sobre essas coisas sem mim! Geez! Você melhor dê-nos todos os detalhes mais tarde! Ah... É melhor vocês nos darem todos os detalhes mais tarde! Certo, Fukuchan? Não é Fukuchan? Uhum... Uhum... Heeeey! Eu sabia que as garotas estavam falando sobre algo... Mas tem uma conversa de amor que está acontecendo? Ei! Eu sabia que vocês estavam sussurrando sobre algo? Mas há alguma conversa de amor acontecendo? Ah... Se você tem algum problema para falar sobre isso... Então venha e pular em minha espada flutuosa! É suave... Total flutuosa! Venha pular na minha... No meu peito! No meu fofo... Peito de urso! É tão macio! Completamente fofo! O que? Parece que ele poderia ser irritado! E o jogo não quer ajudar! O que? Parece mais como se fosse... É... Cutucante! A palavra de uma mulher da cidade! Como corta com uma faca! A palavra de uma mulher da cidade! Como corta com uma faca! Bem, ainda tem a Raichan! Ela poderia pular no meu... Bem, ainda a Raichan... Ela poderia pular no meu... Eu preferiria 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 pular no meu... Ah! Já era, Ted! Ah, tá... Tem que mapear, né, mano? Ah! Ah! Outro! Ele tá tirando sarro de mim já! Ok, não deixe escapar! Como poderíamos que... Não... Desculpa! E eu posso te mostrar... Então, olha o que eu tive a chance... Eu posso te mostrar minha peça! Mano! Eu posso te mostrar meu talento! É... Eu vou mostrar minha roupa! Mas... Ele fugiu! Ele fugiu! Não! Nós precisamos preparar para a próxima batalha. Você está se sentindo bem, vice-leitor? Pode alguém te curar? Aqui nós temos outro TP. Caralho! Que bizarro! Apesar de que ele reseta, né? Porque eu passei pela porta. É um inimigo FOE. Fique na sua guarda. Eu vou marcar a porta. Deixa eu marcar a porta. Ah... Espera! Ah, tem uma porta aqui. Caralho, a gente está dando a volta aqui, hein? Apoie, confirmado! Algo parece estranho sobre essa ponte lá. É só eu? Não tem um FOE lá? Nós temos que ser cuidadosos. Tá. Ah... Aqui... Aqui sobe. Tá. Ah... Ah, já entendi o que eu tenho que fazer. Caralho, que da hora. Cara, eu vi que dá pra fazer isso, mas não entendi o porquê. É porque tem um portalzinho aqui. Ah, eu não devia ter isso. Beroca. Eu encontrei um FOE. Primeiro eu tenho que puxar aquele ali pra baixo. É um FOE. É um FOE. Temos que ser cuidadosos sobre isso. Agora sim. É um FOE! Eu sei. Tá seguro. Tá seguro. Ok. Bom. A gente já libera esse TP pra ter que fazer a função aí de novo. Ah, nossa. Essa daqui vai ser um inferno, hein? Vamos chegar ali. Deixa eu ver ali. Temos uma porta de uma pergunta do destino. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que é isso. Tá. Deixa eu ver o que que eu tenho que fazer aqui. Tem um inimigo. O inimigo tem a vantagem. Ele nos deixou de guardar. Eu acredito que esse inimigo está attaçando pelo fogo. Outro inimigo. O inimigo tem a vantagem. Ele nos deixou de guardar. Eu acredito que esse inimigo está fraco para o fogo. Tento ser melhor para o redor. Morte- després nessa parte. Fale! Fale-se para o redor! Pegue-se-se até um dos seus est stessoes e pegue-se até um primeiro. Fale! Fale-se para ele! Fale-se! Trabalhar em 1, 1! Você se sente bem, Vice-Leader? 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 Você pode te ajudar? Atrás deles tem... O quê? Não, pera, atrás deles tem... É isso... Tá, deixa eu pensar como que eu vou fazer isso... Hum... Pera, eu acho que... Eu até sei o que eu tenho que fazer aqui... Eu acho que eu até sei o que eu tenho que fazer aqui... Eu acho que eu até sei o que eu tenho que fazer aqui... Hum... Aqui a gente vem com esse primeiro... A gente vem pra trás... Aí a gente... Vem aqui... Ok... Deixa eu liberar... Deixa eu liberar... Isso... TP... Uh... Tem algo aqui... Um... 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 Ah, é uma... Uma... Eu sei o que é aquela... Aquela tipo uma... Escrivaninha com espelho que as mulheres usavam... Tipo uma mesa de maquiagem... Coisa assim... Velho... Eu vou chamar de mesa de troca... Porque... Eu não sei o nome daquilo... Essa é uma mesa de troca... Eu escutei que há... Itens mágicos... Que podem... Lançar feitiços nas mulheres... Hã? Feitiços? Sim... Sim, foi o que Junpei Sun me ensinou. Você está ensinando besteiras para Edith de novo? Sim, eu sei, mas... Ela perguntou como funcionava. E essa é a única coisa que eu realmente posso pensar. O que é isso? Eu tenho uma pergunta para você, Junpei Sun. No caso de homens. O que seria usado para caçar um feitiço neles? Para usar um feitiço? Para homens? Bem, homens não realmente usam maquiagem. Um feitiço nos homens, um feitiço nos homens. Ah, eu sei, uma poção do amor. Você está sonhando? O que? Hã? Elas existem? Mas elas... Elas não existem? Mas aparecem tantas histórias. É, bem... Elas não existem, tudo bem? Eu sou a pessoa normal aqui pensando que elas não existem? Eu sei. Eu sou a pessoa normal aqui por pensar que elas não existem? Ah, então elas não existem? Oh... Rei-chan, onde haverá desejo? Há uma maneira. Não desista. É isso mesmo, Rei-chan. Não desista. É, eu farei o meu melhor. Hã? Fazer o seu melhor para o quê? Eu desisto. Obtenho a Love Potion. Ok. Tá, então... Agora... Deixa eu deixar ele aqui. Precisamos de resetar a sala. Aqui. Usos Orkane Eidolon confirmado. Aqui tem os inimigos. Esse nível está baixo. Aqui eu estou! Quero saber... Eu perdi a noção. Eu perdi a noção. Hum, foda-se. Tá ótimo. Oh, não, Makoto. Chegou perto. O inimigo está forte contra a vida. Foda-se. Esse jogo. Bom, nós ganhamos. Continua a trabalhar bem. Eu preciso ficar forte. Orpheus, o Kaja. Você se sentiu bem, Vice-Leader? Pode te curar? Algo parece estranho sobre essa ponte. É só eu? Parece que dá bastante a minha vida. O ideal é você pegar esse. Mas... Já estamos aqui faz muito tempo. Então... É. Eu vou usar aqui um cara de... Eu acho que no próximo vídeo a gente termina. Esse... Esse... Andar. Nice. Bem... Eu vou botar por um vídeo por aqui, galera. Se vocês gostaram de vídeo, deixem aí aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. O comentar se achar o vídeo, se você gostou, se você não gostou. O que você gostou para poder estar aí, me olhando para os próximos. E se inscreva no canal. Para ter dão aquela força para mim. E estar recebendo as atribuições para terminar de YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo estamos no Twitter e no Discord do canal. Então dá aquela colada lá. Mas é isso então, galera. Valeu. Falou. Fui.